oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receita deliciosa para substituir o pão no café da manhã aqui no liquidificador eu coloquei 250 ml de água vou usar dois ovos se quiser pode usar leite no lugar da água tá e agora eu vou colocar 50 ml de óleo vou usar uma colherzinha de chá de sal o sal é a gosto tá vou colocar 50 gramas de queijo parmesão ralado vou usar uma xícara de fubá a minha xícara de 200 ml e vou colocar duas xícaras de polvilho tanto faz seu polvilho doce como polvilho azedo tá e vou bater bati por três minutinhos vou colocar aqui nessas forminhas e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto quando tiver tudo prontinho já ficaram prontinhos olha só gente que delícia ó fica delicioso bom demais tudo de bom com cafézinho se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo